Olá e bem-vindos ao canal YouTherb, meu nome é Marcelo Castier e nesse vídeo eu vou falar sobre termodinâmica, construindo o novo usando uma velha disciplina. E no caso da velha disciplina, estou me referindo exatamente à termodinâmica, que tem uma história muito antiga. Na verdade, é muito difícil precisar o início dessa história de maneira que, arbitrariamente, eu vou colocar o início dessa história na invenção da máquina a vapor que ocorreu no final do século XVIII por James Watt, que descobriu a maneira prática e eficiente de iniciar pela combustão de um material, gerar calor, vapor e a partir daí obter energia mecânica. A consequência foi tremenda, a chamada revolução industrial, porque permitiu um aumento enorme da produtividade humana, porque a nossa capacidade de realizar trabalho mecânico, de produzir, não estava mais limitada pela capacidade do nosso corpo ou dos animais que nós havíamos domesticado, como os cavalos, os bois, e agora podíamos obter trabalho mecânico através de uma máquina. Isso levou ao desenvolvimento ou a formulação de uma maneira mais organizada das leis da termodinâmica. As duas que eu vou mencionar aqui são a primeira e a segunda leis da termodinâmica. A primeira fundamentalmente diz que a energia não pode ser criada, a energia não pode ser destruída e, por consequência, a energia é conservada. Questões importantes são quanto de energia pode ser transferida em um determinado processo e em que direção essa transferência de energia ocorre. Essas questões levaram ao enunciado da segunda lei da termodinâmica, da qual existem vários enunciados. O que aparece nesse slide aqui é que a energia por si mesma não pode ser transferida como calor de uma temperatura mais baixa a um sistema de temperatura mais alta. Isso foi elucidado por um jovem francês chamado Sadi Carnot no início do século XIX. Um outro desenvolvimento importante, já mais para o final do século XIX, foi estabelecer uma relação entre a segunda lei da termodinâmica e um mundo microscópico, mundo dos átomos, das moléculas e das partículas subatômicas. E nisso teve papel preponderante Boltzmann, Ludwig Boltzmann, um austríaco. E na lápide de Boltzmann aparece uma fórmula que é S igual a K log de ômega, S a entropia, K, hoje em dia é conhecida como a constante de Boltzmann, e ômega é o número de estados microscópicos que um sistema pode atingir, que um sistema pode, digamos, visitar. Então esse número de estados microscópicos, microscópicos associado a uma grandeza macroscópica, que no caso é a entropia. Então uma conexão entre o mundo micro e o mundo macro, uma descrição microscópica, uma descrição macroscópica da natureza. A primeira e a segunda leis da termodinâmica se aplicam a qualquer material. Pode ser sólido, líquido, vapor, ter uma fase, duas fases, três fases, não importa, são leis gerais. A partir do momento em que eu preciso descrever um material específico, a água, a areia, gás natural, eu preciso estabelecer uma relação entre propriedades como pressão, volume, temperatura, quantidade. E para fazer isso e aplicar as leis a termodinâmica, eu preciso de modelos que descrevam o comportamento do material, chamados modelos termodinâmicos. Esses modelos para determinar as propriedades de materiais, eles podem ser puramente empíricos, e nesse caso são, em geral, equações simples. Podem ser baseados em termodinâmica estatística, como, por exemplo, a equação de estado de van der Waals, ou até mesmo a equação de estado de gás ideal pode ser deduzida a partir de termodinâmica estatística, ou eles podem ser modelos muito detalhados, que usam simulações moleculares através de técnicas como dinâmica molecular e o método de Monte Carlo. A termodinâmica, portanto, tem uma história longa, uma termodinâmica clássica, com seus fundamentos existem há cerca de 200 anos, na forma como nós os estudamos hoje. A termodinâmica estatística, que permite a conexão entre a descrição microscópica e macroscópica da natureza, existe há mais de 100 anos. Apesar de serem, portanto, disciplinas antigas, elas continuam sendo de grande utilidade na resolução de desafios humanos e, nesse vídeo, eu vou falar sobre dois desses desafios, dentre os muitos, muitos que existem, baseado na minha experiência pessoal com dois tipos de problemas, a dessalinização de água do mar e aplicações da termodinâmica à segurança de processos químicos. Em relação à dessalinização de água do mar, em primeiro lugar é necessário estabelecer a grandeza desse problema. Mais de 2 bilhões de pessoas no mundo vivem em regiões de estresse hídrico, ou seja, regiões onde falta água ou pode faltar água. E as Nações Unidas prevêem que cerca de 700 milhões de pessoas vão ter que migrar até o ano 2030 devido à escassez de água. Esse problema é muito forte no norte da África e na região do Golfo Pérsico ou do Golfo Arábico, mas se estende a outras regiões do planeta também. Bem, essa operação de dessalinização de água do mar, ela é feita em grande escala no Oriente Médio e há fundamentalmente duas tecnologias principais para fazer isso. Uma através da destilação flash multistágios, fundamentalmente usando equilíbrio líquido vapor ou usando membranas através de um processo chamado processo de osmose inversa. Na destilação multi-flash, o que se usa é energia. Para obter água doce a partir de água salgada, você precisa gastar energia. Esse processo, essa necessidade é inevitável. Então você precisa de um queimar combustível na região do Golfo Pérsico, do Golfo Arábico. Existe grande quantidade de petróleo, grande quantidade de gás natural. Então isso é um problema, digamos, menos grave do que em outras regiões onde essa disponibilidade de hidrocarbonetos não existe. Mas enfim, você queima um combustível, ar natural, óleo, gera vapor. E esse vapor, então, ele é colocado nesse sistema de flashes, é a linha A, entrada A. E ele transfere energia para vaporizar a água presente na água do mar em diferentes estágios, cada estágio em uma pressão diferente, de maneira a aproveitar ao máximo a energia que você obtém pela queima do combustível. Para dar uma ideia do tamanho dessas unidades no Oriente Médio, essa é uma planta de dessalinização de água do mar nas vizinhanças de Dubai. Para ter uma ideia da dimensão, observe que na foto aparece um carro. Então nós estamos falando de uma planta para abastecer água potável para milhões de pessoas. São grandes investimentos, são grandes plantas e, portanto, um grande investimento que existe. E para calcular tudo isso, você precisa de propriedades termodinâmicas. Você precisa saber qual a energia que vai ser necessária para vaporizar, por exemplo, a água do mar, que é um sistema que contém água, evidentemente, e sais dissolvidos. São sistemas difíceis de modelar termodinamicamente, os chamados sistemas com eletrólitos. Um outro tipo de técnica, como eu mencionei, é a técnica de osmose inversa. E nesse caso, do lado esquerdo, nós estamos representando a água com íons dissolvidos, a água do mar, no meio uma membrana permeável à água, mais impermeável aos íons, e do lado direito, a água pura. E o processo de osmose inversa funciona aumentando a pressão da água salgada, ou seja, aumentando a pressão do lado esquerdo. E, ao aumentar a pressão do lado esquerdo, a água é forçada a migrar através da membrana para o lado da água pura. Na vida real, a membrana não é 100% impermeável aos íons, um pouco dos íons vai passar, mas você consegue purificar a água salgada dessa forma e obter água que pode ser usada para consumo humano. Então, uma unidade de osmose inversa tem um ponto de captação, tem um ponto de pré-tratamento da água do mar, tem as unidades de membranas, tem uma unidade de pós-tratamento e depois uma unidade de estabilização e o rejeito da salmoura, que é uma água mais salgada do que a água que entrou no processo, porque dela foi removida uma fração, justamente a fração que será utilizada para consumo humano. A salmoura tem que ser descartada e isso normalmente é feito lançando a salmoura no curso de água mais próximo, que normalmente é a água do mar, perto do local onde ela foi inicialmente coletada. O problema que acontece com isso é que você cria uma região de salinidade aumentada e isso tem como impacto ambiental. O lado bom dessa história é que esse processo de mistura da salmoura com a água do mar pode ser feito de maneira controlada e permitir a recuperação de parte da energia que foi utilizada no processo de desalinização. Esse processo de recuperação de energia é o que se chama processo de osmose retardada. Então, essa imagem tem quatro desenhos. No primeiro desenho, os dois lados do tubo em uro estão a mesma pressão, no meio existe uma membrana permeável somente à água, o azul claro é uma solução diluída, ou até mesmo água pura, e o azul escuro representa uma solução mais concentrada em sais. No caso A, que ambos os lados estão à mesma pressão, o fluxo difusivo de água vai se dar do lado da água pura para o lado da solução salina, de maneira a tentar diluir a solução salina no chamado processo de osmose. Agora, se eu aumento um pouco a pressão do lado salino, a coluna agora de água está mais alta, ainda vai haver um fluxo de água do lado esquerdo para o lado direito, do lado da água pura para o lado da solução salina, mas esse fluxo será menor do que no caso em que as duas pressões são iguais. Então, está havendo um processo osmótico, mas ele é retardado pelo fato de que a pressão do lado salino é maior do que a pressão hidráulica do lado esquerdo. Se esse processo continua e eu aumento ainda mais a pressão do lado da solução salina, no caso da figura C, haverá uma condição em que esse fluxo difusivo de água para, e é a condição de equilíbrio osmótico. E, se eu aumento ainda mais a pressão do lado salino, a figura D, eu consigo reverter o fluxo de água e a água flui da solução concentrada para o lado da água pura. É a osmose inversa, que é a técnica que se usa para desalinizar a água do mar. Então, o processo de desalinização ocorre de acordo com a figura D e a ideia do processo de osmose retardado por pressão é representada pela figura B. Então, como explorar esse processo de mistura controlado representado pela figura B, o processo de osmose retardada por pressão? E essa ideia já existe há várias décadas. Um caso importante, notável, conhecido, foi a construção de uma planta na Noruega, aí por volta de 2010, talvez um pouco antes, para a Stattcraft, e fizeram uma planta para explorar o processo de mistura de água doce com água do mar. Essa planta operou durante alguns anos, hoje em dia ela já não opera mais, porque se concluiu que não havia possibilidade desse processo ser econômico e hoje em dia é mais ou menos o consenso que explorar a mistura de água doce com água do mar, a diferença de salinidade não permite um processo econômico. Então, por que ainda existe interesse em estudar isso? No caso do Oriente Médio, por exemplo, não se pode pensar na mistura de água doce com água do mar, simplesmente porque se faz o processo de dessalinização para obter água doce, exatamente para separar. Então, a ideia de aplicar esse tipo de processo em regiões onde não há água doce é misturar a salmoura com a água do mar, explorar a diferença de salinidade que existe entre a fonte de água, a água do mar, e a salmoura, que é o rejeito do processo de dessalinização. Além disso, é possível explorar diferenças ainda maiores de salinidade, por exemplo, misturando a água do mar com a água de produção de petróleo, que é uma água muito salina. Então, a ideia de misturar não está associada simplesmente a misturar água doce com a água do mar, se pode misturar águas de salinidade diferentes, e é isso que tem motivado vários estudos, principalmente pensando na aplicação no Oriente Médio. Então, a aplicação industrial se dá por um processo, evidentemente, um pouco mais complicado do que o que está representado nessa imagem, mas ele contém alguns dos elementos principais. De novo, a tonalidade azul escura representa soluções concentradas em sais e a azul clara de baixa concentração. Então, por um lado, entra a solução concentrada em sal, cuja pressão é elevada através de bombeamento, e pelo outro lado da membrana passa a solução de baixa concentração salina em uma pressão mais baixa. O que ocorre é a transferência de água do lado menos concentrado para o lado mais concentrado, mas o lado mais concentrado está em uma pressão mais elevada. Então, o que acontece? Eu tenho um aumento da vazão do lado concentrado. O lado concentrado sairá um pouco mais diluído, mas sairá com uma vazão maior do que a original e em uma pressão relativamente elevada. Então, isso é como se eu estivesse elevando a água para depois passar para uma turbina, que é exatamente o equipamento seguinte nessa linha de processo da solução. mais concentrada, fazer a água passar por uma turbina, e nesse processo de escoamento através de uma turbina, obter energia mecânica que eu posso depois obter, a partir da qual eu posso obter energia elétrica. As principais unidades nesse processo são bombas, turbinas, e a unidade de membrana, e além delas, um equipamento chamado trocador de pressão, que não está representado aqui, mas que é muito importante para a eficiência global do processo. Para projetar um processo como esse, eu preciso, então, ter modelos matemáticos para os equipamentos envolvidos. Por exemplo, para uma bomba. E quais são as equações que eu vou usar? Eu vou usar equações de balanço de massa, equação de balanço de energia, aplicação da primeira lei, balanço de entropia, aplicação da segunda lei, da termodinâmica. E para manter a coisa simples, nós podemos fazer algumas hipóteses simplificadoras a respeito da operação, como, por exemplo, que a operação ocorre em estado estacionário, que a bomba é adiabática, portanto, não há perda de calor no corpo da bomba, e que a eficiência é de 100%, ou seja, não existe conversão de potência mecânica em calor no corpo da bomba. Quando isso é feito, eu consigo estabelecer uma sequência de cálculo na qual eu posso usar o balanço de massa para calcular a vazão de saída, uma aplicação muito simples da equação, usar o balanço de entropia para calcular a temperatura de saída do fluido e calcular a potência da bomba usando o balanço de energia, usando a primeira lei da termodinâmica. Então, essa sequência de cálculo mostra como usar o balanço de massa, de energia e de entropia para determinar as condições da corrente de saída de uma bomba, que é a potência da bomba. Então, para calcular esses equipamentos de dessalinização, seja através do processo de osmose inversa ou através do processo de destilação flash, multi-estágios, eu preciso de entalpias, entropias, volume molar, pressão osmótica, no caso do cálculo da membrana, não de idade da membrana e o cálculo de todas as unidades para soluções que contêm eletrólitos em alta concentração, soluções de salinidade elevada. E para isso, eu preciso de um modelo no trabalho do qual eu participo em colaboração com o meu colega Ahmed Abdel Wahab e seu grupo na Texas A&M University, nós usamos uma equação de estado para fazer essas contas. E existem várias equações de estado, a mais simples dela é a equação de estado de gás ideal, mas existem equações especializadas ou muito adequadas para fazer cálculo em sistemas, por exemplo, que contenham hidrocarbonetos, soluções poliméricas, soluções que contenham compostos polares, como a água e álcool, e de particular interesse, no caso desse projeto, para soluções eletrolíticas. Há várias equações, a que nós estamos usando nesse projeto é a chamada equação Q-eletroláctice, que é uma equação para soluções salinas desenvolvida por brasileiros, especificamente, professores Federico Tavares, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, José da Paixão Lopes dos Santos, da Universidade Federal de Sergipe, e André Zuber, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Esse é um projeto que já vem há vários anos e agora essa equação está sendo aplicada para simular, na simulação de processos de osmose retardada por pressão. Para dar uma ideia da dificuldade e por que é importante usar um bom modelo, esse é um gráfico de coeficiente osmótico, que é uma propriedade associada à pressão osmótica e calculada de acordo com vários modelos. Os quadrados são os pontos experimentais e as diversas linhas representam distintos modelos. Por exemplo, a gente faz a hipótese de que é a solução ideal, usar a equação de Vanthoff, que é muito comumente usada em estudos de osmose inversa e de osmose retardada por pressão, mas se vê que na medida em que a concentração salina aumenta, os desvios se tornam muito grandes, então o uso de um modelo que seja capaz de reproduzir essa propriedade em uma larga faixa de concentração salina torna-se muito importante quando se quer trabalhar com água de produção, que é uma água de salinidade elevada, e água do mar. Essa figura mostra alguns de os resultados do nosso trabalho. Em primeiro lugar, o eixo horizontal representa a diferença de pressão hidráulica entre o lado de salinidade elevada e o lado de salinidade baixa. A curva azul, praticamente uma reta, representa a vazão através da membrana, escoamento, o fluxo, a vazão por metro quadrado por hora, o fluxo de água através da membrana. E é interessante olhar para as duas situações extremas. Quando a diferença de pressão é zero, é nula, obtém-se o fluxo máximo. Isso é o fluxo osmótico, a diferença de pressão osmótica comanda o processo e é a situação em que eu tenho uma maior vazão de água indo do lado diluído para o lado concentrado. A outra extremidade da curva, a vazão é zero e a vazão se anula quando a diferença de pressão hidráulica é igual à diferença de pressão osmótica dos dois lados. Então, nessa condição, o fluxo se anula. Então, eu tenho dois extremos, nenhuma pressão adicional aplicada, pressão atmosférica dos dois lados, vazão máxima e vazão igual a zero quando a pressão aplicada, a diferença de pressão hidráulica, é coincidente com o valor da diferença de pressão osmótica entre as duas soluções. Nesses dois extremos, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, se observa que essa curva que parece uma parábola, a chamada densidade de potência, que é quantos watts que eu obtenho por metro quadrado de membrana durante a operação, é igual a zero. Do lado esquerdo, quando eu tenho essa grande vazão de água, mas a potência é zero, isso ocorre porque não há um aumento de pressão. Do outro lado, no outro extremo, existe um grande aumento de pressão, pressão hidráulica, mas não existe vazão. Então, nenhum desses dois casos nos interessa, os casos que interessam estão no interior da curva, um compromisso entre vazão e aumento de pressão. Essas curvas, tipicamente, têm esse aspecto parabólico, elas não são parábolas exatamente, mas são muito parecidas à parábola, de maneira que se considera como primeira aproximação, que a pressão de operação, a diferença de pressão entre um lado e outro da membrana, deve ser igual a metade do valor da diferença de pressão osmótica. A dificuldade é que, quando se opera com corrente de salinidade elevada, a diferença de pressão osmótica entre um lado e outro pode atingir mais de 100 bar, por exemplo, 120 bar, 130 bar. Se eu quero operar com uma pressão hidráulica igual a metade da pressão osmótica, aproximadamente, se eu tiver, por exemplo, 120 bar, metade, 60 bar, eu vou ter uma diferença de pressão hidráulica de 60 bar. A dificuldade prática é que as membranas, hoje em dia, disponíveis para processos de osmose retardada por pressão, aguentam até cerca de 40 bar de pressão, de diferença de pressão. Portanto, essa condição está além da capacidade nominal de operação, mesmo das melhores membranas que existem no momento. Há um grande esforço no sentido de desenvolver novas membranas capazes de resistir a essa diferença de pressão elevada e certamente será necessário aplicar em um processo de osmose retardada que envolva água do mar e água de produção, ou salmoura, proveniente de processos de dessalinização de água do mar. Muita gente está estudando isso, já existem alguns desenvolvimentos importantes e uma outra questão associada tem a ver com a configuração de processo, como armar um processo para a recuperação mais eficiente de energia. O processo que eu mostrei é a configuração mais básica, mas a partir dessa configuração básica podem-se incluir outros equipamentos ou ter vários estágios para que a operação como um todo seja mais eficiente. Então, existem várias frentes de pesquisa tanto do lado da membrana, desenvolvimento de novas membranas, novos materiais capazes de dar conta das demandas do processo, quanto da própria configuração do processo em si. Então, o resultado desse tipo de projeto, não só do grupo do qual eu participo, mas de vários outros que existem no mundo, é o desenvolvimento de processos que possibilitem obter água para consumo humano com menor custo, com menor consumo de energia. Por trás disso tudo, uma aplicação da termodinâmica clássica, na formulação, no uso das leis da termodinâmica para fazer o balanço de massa, de energia, de entropia no processo e a termodinâmica e estatística que forneceu a base para desenvolver o modelo que descreve o comportamento da solução salina. Um outro desafio que eu quero mencionar nesse vídeo é o do estudo de segurança de processos. A segurança de processos é representada várias vezes pelas pessoas que dão palestras com a imagem de um queijo suíço. E isso porque a segurança de um processo químico você pode pensá-la como sendo constituída por várias camadas, por várias fatias que estão justapostas. E um risco se transforma em um acidente que leva a perdas de vidas humanas, perdas materiais, quando essas várias barreiras de proteção falham simultaneamente. Frequentemente se pensa que segurança é usar uma roupa como essa que aparece em slides, máscaras, mas o equipamento de proteção individual é apenas a última das barreiras que devem ser justapostas para evitar um acidente. A segurança de um processo também está relacionada com o projeto do equipamento, a operação dos equipamentos e da planta e o nível de preparo e de treinamento do pessoal que trabalha na planta. Então, a atividade de segurança de processo envolve uma grande gama de conhecimentos que vai desde o conhecimento fundamental para projetar equipamentos e processos até psicologia aplicada para, digamos, motivar o pessoal de uma planta a se engajar com a ideia de que a operação deve ser segura. Em particular, o projeto que eu estou realizando com o meu colega da Texas NMN no Catar, Lupe Vecho e seu grupo, tem a ver com vazamentos de vasos a altas pressões em sistemas com reação e em sistemas sem reação química. E há histórias trágicas de acidentes muito bem conhecidos, muito bem documentados na literatura que tiveram consequências tremendas, como o caso de Cervizo, na Itália, em que uma dioxina vazou e levou a lesões de pele em quase 500 pessoas e a morte de milhares de animais. E o mais sério desses acidentes todos ocorreu em Bhopal, na Índia, e levou ao falecimento de quase 4 mil pessoas e mais de 500 mil pessoas feridas. Verdadeiras tragédias ocasionadas por acidentes em indústrias químicas. Um dos acidentes mais comuns tem a ver com a perda de controle de reatores. E a situação típica nesses casos é você tem uma reação exotérmica e por algum motivo existe uma falha, por exemplo, no sistema de refrigeração a temperatura começa a aumentar com o aumento da temperatura ocorre um aumento da velocidade de reação e essas duas coisas se retroalimentam, esses dois efeitos se retroalimentam e levam também a um aumento da pressão no vaso. Se o vaso não está preparado para defender esse aumento de pressão você pode ter um acidente grave com o rompimento total do vaso. Por isso existem as chamadas válvulas de alívio que abrem quando a pressão passa de um determinado patamar. Essa figura mostra o que pode acontecer quando um sistema de alívio de pressão está mal projetado. Ocorre o primeiro pico de pressão a válvula de alívio se abre mas a abertura não é suficiente e o material ainda contínuo no vaso continua reagindo e ocorre um segundo pico de pressão aqui pode por exemplo abrir um disco de ruptura e a pressão cai mas se houver alguma falha a pressão vai continuar aumentando e pode haver uma perda total do vaso e consequências tremendas. O vazamento pode não ser apenas na fase gasosa na figura esquerda esse vazamento está ocorrendo a partir da fase líquida o que vaza é um líquido na figura intermediária líquido e vapor escapam simultaneamente do vaso e na situação 3 apenas vapor então uma situação de vazamento pode começar com um vazamento de um líquido se transformar em um vazamento bifásico e terminar como um vazamento de vapor e o estado do fluido no interior do tanque afeta tremendamente a vazão que sai do tanque que escapa do tanque e a composição do material que escapa do tanque quando existem válvulas de alívio é comum também ter configurações como essa que são mostradas na figura eu tenho um vaso de reação e a válvula de alívio em vez de mandar diretamente por o flare que vai queimar tudo aquela coluna que existe nas indústrias químicas tem sempre um fogo lá no topo da chaminé aquilo se chama um flare e é usado para queimar substâncias antes de lançá-las à atmosfera quando ocorre uma abertura de uma válvula de alívio a quantidade de material que vai de repente por flare é muito grande e para controlar essa vazão se pode usar um tanque que vai receber temporariamente um material que é descarregado do vaso de pressão em inglês ele é chamado de catch tank então frequentemente há dois tanques conectados um tanque vazio que é um tanque de espera quando ocorre a necessidade de uma descarga do vaso de pressão e esse vaso aqui de espera se enche depois se abre a conexão entre esse vaso e o flare para uma queima controlada do material que foi descartado a modelagem de todos esses problemas envolve um bocado de termodinâmica por exemplo as correntes que entram em um vaso para determinar o estado delas eu preciso resolver um flash que é um problema de equilíbrio termodinâmico juntamente com o problema de equilíbrio de massa em um sistema em que normalmente eu vou conhecer a temperatura da corrente de entrada a pressão da corrente de entrada e a sua vazão e composição é o chamado flash TPN a condição inicial de um vaso em uma simulação dinâmica por sua vez normalmente o que se conhece é a temperatura do vaso o volume do vaso e as quantidades no interior do vaso então é um problema de flash também um problema de equilíbrio termodinâmico juntamente com balanços de massa um problema de flash mas agora as especificações são especificações TPN temperatura volume e quantidade o estado do fluido durante uma simulação dinâmica no interior do tanque vai resultar de um cálculo de um flash UVIN porque se escrevem equações diferenciais de balanço de massa que permite predizer o valor de N e de energia que permite predizer o valor de U e o estado do fluido no interior do tanque é dado por um flash UVIN finalmente a vazão de escoamento e a composição do escoamento as condições de maneira geral da corrente que sai do flash eu preciso resolver um flash com especificação a chamada entalpia de estagnação entalpia mais energia cinética entropia e quantidades então há uma enorme quantidade de conhecimento de termodinâmica necessária para estudar esse problema de escoamento de predição do que vai vazar de um tanque quando ocorre um acidente industrial ou quando se abre uma válvula de alívio e quando eu quero calcular as condições do tanque não apenas eu preciso calcular as condições do fluido no interior do tanque mas também das paredes do tanque porque existe uma massa importante uma quantidade de material importante nessas paredes às vezes a massa da parede é superior à massa do fluido no interior do tanque então a dinâmica da parede é também uma dinâmica importante o sistema resultante é um sistema algébrico diferencial no qual eu tenho equações ordinárias diferenciais ordinárias que são as equações de balanço de massa e energia ao redor do tanque e equações diferenciais parciais se eu quiser calcular o perfil de temperatura ao longo da parede do tanque e eu tenho equações algébricas que são as equações dos modelos termodinâmicos para calcular as entalpias entropias e outras propriedades que sejam necessárias além de determinar eventualmente as condições de equilíbrio líquido-vapor quando existem duas fases no interior do tanque duas fases na corrente que entra ou duas fases na corrente que sai duas ou mais fases além disso é necessário calcular a velocidade termodinâmica do som para predizer a velocidade do escoamento do fluido que sai do tanque quando todo esse problema é formulado e evidentemente implementado em um computador nós conseguimos obter resultados que ajudam a entender o que aconteceu em certos acidentes e preferencialmente projetar sistemas que evitem o acontecimento de acidentes aqui por exemplo a análise de um acidente chamado acidente Via Rédio que aconteceu em 2009 em que um vagão carregado com gás de liquefeito de petróleo tombou houve escapamento de gás e posteriormente aconteceu a combustão desse gás a combustão do gás nós não vamos modelar aqui mas vamos modelar o escapamento o vazamento esses são os dados numéricos aproximados porque foi um acidente industrial ninguém sabe exatamente as condições mas essas condições que aparecem aqui foram tomadas de um estudo similar feito na literatura essa figura mostra a evolução da pressão contra um tempo rescalonado rescalonado usando um fator de descarga de 0,6 inicialmente a pressão cai com uma inclinação quase constante mas existe uma mudança abrupta da inclinação que ocorre quando a fase líquida desaparece do interior do tanque inicialmente havia duas fases era gás liquefeito de petróleo quando a fase líquida desaparece muda-se a inclinação da curva e a pressão passa a cair muito mais rapidamente essa figura mostra a variação da temperatura inicialmente a temperatura cai e outra vez ocorre uma mudança abrupta de inclinação na mesma condição desaparecimento da fase líquida a partir da qual a temperatura também cai de forma muito mais abrupta e essa figura mostra a vazão de escoamento de cada componente da mistura ao longo dessa descarga acidental e a escala e a escala está em escala logarítmica mas de maneira geral até o momento em que desaparece a fase líquida a quantidade vazada é muito maior do que a quantidade que escapa através da fase vapor a partir do momento que o líquido deixa de existir no interior do equipamento dentro do vagão evidentemente como foi um acidente não há como comparar com os resultados experimentais mas os resultados mostrados aqui são muito similares aos obtidos por um outro autor que fez é verdade uma modelagem menos detalhada do que a que eu mostrei aqui esse aqui é um exemplo com reação química a reação de decomposição de um peróxido um peróxido de teste butílico DTBP e a decomposição desse peróxido leva a formação de duas moléculas de acetona e uma molécula de etano são moléculas muito mais voláteas muito mais leves do que a do peróxido original e peróxidos são perigosos porque eles ao se decompor geram moléculas mais leves é uma reação altamente exotérmica e como mencionei lá atrás a reação exotérmica leva a aumento da pressão que leva a aumento da taxa de reação e esse processo se retroalimenta levando a aumento da pressão e potencialmente a situações catastróficas se o sistema não estiver preparado para lidar com isso esse trabalho que essas slides que eu vou mostrar foram parte de uma tese realizada na Texas NM voltada para o estudo experimental e para a modelagem do que acontece nesse tipo de sistema esse gráfico mostra a evolução da temperatura contra o tempo em um vaso fechado aqui é um erro na escala a temperatura evidentemente mega pascal a temperatura em Kelvin mas a característica desse sistema é que a temperatura aumenta suavemente no início e depois cresce de maneira muito acelerada no final com a pressão a mesma coisa a pressão aumenta muito suavemente no início e depois de maneira tremendamente acelerada nos segundos finais no experimento com um vaso fechado por isso essas reações de decomposição de peróxido são enganosas e perigosas porque tudo pode parecer que está sob controle mas de repente estabelece-se em condições de altíssimo risco esse sistema pode ter comportamento extremamente complexo quando por exemplo existe uma válvula de alívio que se abre essa figura mostra temperatura em Kelvin perdão novamente não em mega pascal mas em Kelvin alguns poucos segundos a partir do momento em que se abre uma válvula de alívio no sistema uma válvula de alívio mal projetada existe uma queda na temperatura aí essa queda de temperatura termina quando a fase líquida desaparece no sistema aí a temperatura aumenta passa para o máximo e diminui essa redução esse ponto de mínimo ocorre quando o escoamento passa do regime sônico para o regime subsônico aí a temperatura volta a aumentar e depois ela passa a diminuir esse comportamento eu repito é fruto de uma simulação não existem dados experimentais para comprovar se esse comportamento de fato ocorre ou não mas vejam a complexidade que o modelo termodinâmico é capaz de predizer todos esses resultados aqui são fruto da combinação de vários tipos de flash juntamente com equações diferenciais que representam os balanços de massa e de energia e o último exemplo nessa família de resultados sobre segurança de processo é o caso de vasos interligados um vaso que contém material sob pressão e o outro vaso inicialmente vazio que é o vaso 2 nesse caso aqui então aqui pressão contra o tempo durante a descarga pressão em um vaso por exemplo essa linha aqui é a pressão no vaso 1 o vaso que está inicialmente cheio e essa outra curva é a evolução da pressão no vaso que inicialmente está vazio e aqui a curva da evolução das temperaturas as temperaturas não são tão bem preditas existe uma diferença considerável entre os valores de temperatura experimental e os valores preditos para a temperatura através dos modelos matemáticos que nós desenvolvemos e finalmente é possível predizer o perfil de temperatura na parede do vaso na parede sólida do vaso esses trabalhos que eu mostrei aqui como eu mencionei ao longo da apresentação foram desenvolvidos com dois sobre a liderança de dois colegas da Texas A&M University no Qatar professores Ahmed Abdel Wahab e Luke Vecho o diretor do Mary Kay O'Connor Process Safety Center filial do Qatar e as outras pessoas listadas são todas elas alunas e ex-alunos de pós-graduação que estiveram diretamente envolvidos nesses projetos a grande lição aqui é a seguinte conceitos da termodinâmica clássica desenvolvidos há cerca de 200 anos e da termodinâmica estatística desenvolvidos há cerca de 100 anos continuam de extrema utilidade para o projeto de processos químicos projetos da indústria de alimentos em engenharia mecânica aplicações da engenharia mecânica em aplicações clássicas que já se fazem há muito tempo mas também em novas aplicações como essas que eu mostrei durante essa apresentação que de alguma maneira você pode pensar não essas aplicações já existem há muito tempo e já se projetam equipamentos de dessalinização o válvulo de alívio há décadas é verdade mas quanto mais se sabe a respeito do comportamento termodinâmico dos materiais que estão envolvidos nesse processo quanto mais sofisticada a aplicação da primeira lei da segunda lei dos modelos termodinâmicos melhores se tornam as predições que nós podemos fazer e consequentemente teremos processos mais limpos mais eficientes e mais seguros muitíssimo obrigado pela sua atenção a esse vídeo eu espero que ele tenha sido útil para você e se você está no canal pela primeira vez aproveite essa oportunidade para assinar o canal e seguir a nossa página a página do canal e o termo no facebook para ficar sempre em dia com as nossas atualizações muito obrigado e até a próxima e até a próxima Legenda Adriana Zanotto